Paz abastecendo com o uísque, toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu pico Ô mulher, tu vai tomar sim, tu vai tomar Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Paz abastecendo com o uísque, toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu pico Tchurururururu, tchurururururu Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Eu que, eu que sabotei, eu que, eu que sabotei Esse é o DJ do baile, verdadeiro, estragachota Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que faz mal Eu gosto, eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Mas na minha casa, ela fica bem safada Dá um, dois, no daqui e fica bem danada Os moleque da favela, já sabe sua conduta Não adianta querer pau Toma na fuça, sua filha da puta Toma na fuça, sua filha da puta Toma na fuça, sua filha da puta Toma, toma Paz abastecendo com o uísque Toma um Red Bull Red Bull que te dá asa pra pousar no meu pico Na ponta, na ponta da pica, ela fica Na ponta da pica, ela fica aí Essas horas da noite Toma na fuça, sua filha da puta Tchurururururu, tchururururu Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Essas horas da noite Pica de quatro e vem fazendo a pose Essas horas da noite Na ponta da pica, ela fica aí DJ HG, o mais brabo de MG